Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Meu trabalho vai ser bem fácil, porque, como o primeiro já colocou, nós estamos com uma classe de produtos novo, que pretende ser bastante promissor. E meu trabalho vai ser tentar mostrar para os senhores onde é que esse produto pode entrar.